Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, cuidado com o guia, essa é a história de um médium, um médium que tudo que ele queria fazer ele tinha que consultar o guia, aquele guia que ele dizia que andava com ele para todos os locais, ele não tomava nenhuma decisão, não tomava nenhuma atitude se não o consultasse, quer dizer, parece até que o guia era empregado dele que estava ali o tempo todo, então qualquer coisa que ele queria fazer ele perguntava para o guia se ele devia fazer ou não deveria fazer e ele estava muito acostumado, gostava de dirigir, gostava de correr demais, alta velocidade e sempre perguntava na hora do perigo, vai dar tudo certo e o guia vai, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo e um dia ele estava dirigindo num local daqueles que tem aquelas pontes que só cabe um carro de ida e de volta, só dá para passar um carro só na ponte, quando ele estava dirigindo em alta velocidade do lado do carro, quando ele viu do outro lado lá apontava um carro, aí ele virou para o guia e perguntou, você acha que vai dar para a gente atravessar a ponte antes daquele carro entrar? O guia falou, pode ir firme que vai dar sim, falou, você tem certeza que vai dar? Tenho certeza que vai dar e ele entrou na ponta, entrou na ponta em alta velocidade e o carro, o outro carro apontou de lá e ele dizia, será que você tem certeza que vai dar para a gente passar sem bater no carro? O guia falou, vai dar sim, quando for se aproximando perto um carro do outro que a batida seria inevitável, ele falou para o guia e o guia olhou para ele e disse assim, é, dessa vez acho que não vai dar e ele ali bateu o carro e morreu na hora. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas nas nossas vidas, principalmente nós que somos espiritualistas, estamos ligados à espiritualidade sempre, de ficar só o tempo todo achando que quem tem que decidir as nossas vidas são os guias espirituais, então existem pessoas que só realizam algo se consultarem os guias espirituais, acabam colocando nas mãos deles, dos guias, todas as soluções que deveriam ocorrer, né, que deveriam ser por suas próprias contas. Esquece que Deus nos concedeu o quê? O livre-arbítrio, para nós tomarmos nossas próprias decisões. Existe consulta sim à espiritualidade? Sim, claro que existe, mas não pode ser assim o tempo todo, achar que tudo quanto é decisão na sua vida tem que colocar na mão de um terceiro, mesmo que seja um espírito. Invariavelmente essas pessoas acabam cometendo equívocos, pois nem sempre os guias são conhecedores da vida e da morte e muito menos adivinhões que preveem o futuro, isso não existe, não existe previsão de futuro, nós temos que ter isso em mente. O futuro não está escrito, nós construímos o nosso futuro de acordo com as ações que nós praticamos no presente, essa é a realidade. Se eu estou praticando boas ações, com certeza eu terei um futuro melhor, se eu não estou praticando, com certeza meu futuro não será bom, né. Para falar a verdade, o único guia que nós devemos seguir sem pestanejar é o mestre Jesus, que segundo a doutrina espírita é o guia e o modelo de toda a humanidade, principalmente nós que somos cristãos. Então nós podemos estar certos que se seguirmos os ensinamentos e praticarmos os exemplos de Jesus, nós sempre seremos prudentes em nossas atitudes diárias, não tenhamos dúvidas disso, portanto, não se esqueça, não vamos nos esquecer, antes de qualquer atitude, quer tomar atitude correta, questione o seguinte, o que é que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Temos a certeza que agindo dessa maneira, nós sempre faremos as coisas corretas em nossas vidas. Cuidado com o guia. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.